Olá pessoal, vou estar mostrando aqui quais bombons vêm na caixa Nestlé Especialidades de 2024. Aqui na frente e dos lados tem esse papelzinho amarelo que era para abrir mais fácil. É só puxar na frente e dos lados para abrir a caixa pessoal. Vou estar mostrando quais vêm e vamos contar para ver se vêm 15 realmente. A sensação de morango. Veio esse migresco. Outro choquito. Clássico de amendoim. Outro migresco. Tem esse da vaquinha, Lulô. Outro da vaquinha, Lulô. Veio esse charge. Veio esse clássico ao leite. Veio o playstation. Veio esse smash. Outro choque. Então é isso pessoal, acabou. Mostrei todos para vocês. E agora vamos contar para ver se realmente vêm 15 bombons. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma